Não há ilegalidade na fixação de horários diferentes para entrada e saída dos hóspedes. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial de uma rede de hotéis e está definido. Os estabelecimentos podem, por exemplo, definir 3 horas da tarde para o check-in e meio-dia para o check-out. A decisão do STJ reverte a condenação de uma rede de hotéis no Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação movida pela ANADEC, Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor. O TJ Estadual condenou a empresa a devolver aos hóspedes o correspondente a 3 horas por dia, retroativo aos últimos 5 anos. Os valores se referem ao tempo supostamente suprimido dos clientes, considerando que o total de cada diária deveria ser de 24 horas. O hotel fazia o check-in às 3 horas da tarde e o check-out ao meio-dia. O relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que é necessário uma interpretação razoável da lei federal que estabelece a diária de 24 horas. O relator do recurso ressaltou que já existe um consenso entre hóspedes e hotéis em relação à necessidade de reservar um tempo para arrumar a cama, fazer faxina e reabastecer o frigobar dos quartos. Portanto, para o ministro, não há qualquer prática abusiva nesse sentido, principalmente como no caso julgado, o estabelecimento informa claramente os horários de entrada e saída dos clientes. Para o presidente do sindicato dos hotéis do Distrito Federal, Jael Antônio da Silva, se a determinação de ressarcir os hóspedes pelos últimos 5 anos fosse mantida, as empresas enfrentariam uma grave crise financeira. Ele acrescenta que os quartos são apenas uma parte do serviço de hospedagem. Se cada hóspede ficasse a critério de cada hóspede e ter que pagar também essas diárias, imagine qual seria o custo dessa diária, para você atender apenas desejos de um ou de outro hóspede. Acho que é importante registrar essa questão dessa segurança jurídica que a decisão do STJ trouxe para os empresários do segmento de hotelaria. Música Música